Capítulo 6 E partindo dali, chegou a sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou-se os dois e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imunes. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Mas que calçassem alparcas, e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes, Na casa em que entrastes, ficai nela até partidos dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo, que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra, do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curava. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse, João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isto essas maravilhas operam nele. Outros diziam, É Elias! E diziam outros, É um profeta, Ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, Este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto, o mesmo Herodes mandara prender a João, e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, Não tinha listo possuir a mulher de teu irmão, e Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina, Pede-me o que eu quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo, Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, O que pedirei? E ela disse, A cabeça de João o Batista. E entrando logo, apressadamente pedia ao rei, dizendo, Quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, Não lhe a quis negar. E enviando logo o rei e o executor, Mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi, e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato, e deu-a à menina, E a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, Foram, tomaram seu corpo, e o puseram num sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, E contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, Vim de vós, aqui a parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e viam, e não tinham tempo para comer. E foram sóis num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir. E muitos o conheceram, e correram para lá, a pé de todas as cidades. E eles chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, Porque eram como ovelhas que não tem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, Os seus discípulos se aproximaram dele, e lhe disseram, O lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, E comprem pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo-lhes, disse, Dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, Iremos nós, e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes, Quantos pães tem-lhes? E de ver. E sabendo-o, eles disseram, Cinco pães e dois peixes. E ordenou-lhes que fizessem sentar a todos em rancho e sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de cem em cem, E de cinquenta em cinquenta. E tomando-lhes, os cinco pães e dois peixes, Levantou-os olhos ao céu, Abençoou-o e partiu-os pães. E deu-os seus discípulos para que o pusessem diante deles, E repartiu-os peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram doze alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens. E logo obrigou-os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, Para o outro lado, a bait saída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho, em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, Perto da quarta vigília da noite aproximou-se deles andando sobre o mar, E queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, E deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, E subiu para o barco, para estar com eles e o vento se aquietou. E entre si, ficaram muito assombrados e maravilhados, Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E, quando já estavam no outro lado, dirigiram-se até a Ardigenesaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, Aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, Apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixassem tocar ao menos a orla de sua roupa. E todos os que lhe tocavam, saravam. E todos os que lhe tocavam, saravam-lhe que os deixassem tocar ao menos a orla de sua roupa.